Fala galera, beleza? Aqui é o Spectro, bom galera, no vídeo de hoje terá aqui mais uma gameplay de Skywars Seguinte, hoje o vídeo só vai acabar quando eu perder uma partida Como vocês podem ver ali em cima né, eu tô com o HighStats né Ele vai contar aqui meu Winstreak, então não vai ter como eu sabotar vocês aqui né Sei lá, enganar de algum jeito Então mano, só vou torcer aqui né, pra eu não morrer logo de início Imagina só, o vídeo tem 2 minutos Mas é isso galera, se você gosta de Skywars, já deixa o seu like pra tá me ajudando E lembrando que eu tô fazendo live todo dia lá na Twitch, às 6 horas Então passa lá, vai lá me dar um oizinho, que eu vou ficar muito feliz E é isso galera, tamo junto, já vou mandar aqui o Nick Hendon Pra ninguém me focar né, como eu tenho tag youtuber Aí vira uma menininha, let's go Beleza galera, treco na partida, vamos lá então E eu vou tentar evitar tipo, uns mapas, que eu sei que vai ser bem difícil de ganhar né Por exemplo, sei lá, uns mapas que vai dar muita treta no meio Esse daqui é um deles, mas acho que eu me garanto Então vamos, acho que a armadura vai vir toda aqui Tá Nossa, eu coloquei o peitoral tão rápido que até bugou mano Ok O cara tentou me derrubar O outro também tá tentando me derrubar, sério? Não acredito Deixa eu ir pro meio Uh, não me derruba please Obrigada Vou pegar esse carinha daqui Nossa, ele tá forte pra caramba Ferrou Pô, matei Esse cara pegou todos os baús, sério? Matei E aí man Mano, porra é que pegaram o meio todo, véi Vem cá, vem cá Não Matei também, boa Nossa, tem mais um Costa Meu Deus Boa Tá Tem só eu e mais esse Ele tá jogando void Não consegui Tá Ah não Minifiche ali, véi Tô moscando Tá Não, ele veio Droga Ferrou Não Stop GG Nice Boa Ganhei aqui a primeira partida Bora pra próxima Beleza, galera Segunda partidinha Vamos lá Vou continuar indo de kit scout aqui, né Ixi, partida corrupta Ruim que fica de noite, mano É difícil pra ficar vendo Bora Vamos, vamos Petrol de Dima Let's go Tem um carinha aqui Acho que eu mato ele Ah não, vai dar uma treta Peguei aqui o Boa Ih, mais um Meu Deus Nossa Esqueleto Filha da mãe Quase me matou Nossa, ele acabou de pegar uma kill O cara aqui do meu lado, véi What? Que isso? Ah, ele tem Ender Pro Ó uns hits lagada Tá, o último tá aqui no meio Vem cá Ó uns hits Não pega nenhum Boa Tá Ele me derrubou Morreu? Morreu Morreu GG Ok, caindo esse mapa aqui que eu curto pra caramba Vamos lá então Continuando de scout, né Acho que eu só vou de scout, mano Todas as partidas Eu vou evitar, tipo Como eu disse, né Aqueles mapas Tá Não quero poison Não Nada Beleza Só vamos Que isso? Já tem cara no meio, véi Ô louco Ele vai vir por aqui Mano, Hypix tá muito lagada Eu ainda vou morrer por causa de lag E fica vendo Botinha Maçã O cara aqui se jogou Não Tem costa Deu ruim Tem que correr Ufa Ele foi focar o outro Let's go Tá Preciso matar alguém que tenha peitoral de diamante Vai ser você mesmo É Se você não cair no void Ah Ganhei Ok Ok Esse mapa aqui é uma exceção, cara Vou de kit frog Pra eu ir, tipo Rapidão pro meio mesmo Vamos lá então Vai começar Let's go Partida copta de novo Ok Bora Taca aqui minha poção Aqui, cara Se você for de frog Você não precisa, tipo Fazer nenhuma ponte Pra ir pro meio Literalmente Você só vai pulando Tá ligado? Aquele carinha ali tá forte Costas Ferrou Por favor, acerta Meu Deus Acertei Ah não Ele veio Calma Matei? Let's go Boa Matei outro Ah, droga A causa do cara caiu no void, mano Tá Tem um e mais dois Esse carinha aqui vai tentar vir pro meio Fica aqui de shift Vem, vem, vem Watch Toma cuidado com as costas aqui, mano Tá, o cara tá aqui no meio Nossa, errei tudo Watch Ok Watch O Heistatis O Heistatis Dispareceu Dispareceu Eu ia falar Watch Ué Um streak de um Nossa ideia, mano Cara Eu vou acelerar o vídeo Só pra vocês verem, tá ligado? Acho que tipo Ah Agora contou Beleza Ali um streak de quatro Achei que tinha bugado, mano Cê é louco Não Meu Deus Mano Olha esses kits zoados, véi Tá até lagando uma FPS De tanto mob Meu Deus Esse Fórmula 1 passando Suave Esse carinha aqui tá muito forte Vou focar ele Calma Vai vir mais Ferrou Meu Deus Esse carinha aqui tá muito forte Ferrou Tá nada Ele tá fraquinho, espectro Mas eu tô com pouca vida Sobe, vai Boa Não, não vou comer, não Beleza, galera Só tem eu e mais um aqui Vamos lá Não GG Cara Sei lá Não sei se ele me chamou de hack Tá Bora de scout Esse mapinha aqui de novo Provavelmente tipo Eu vou acelerar as partes aqui do vídeo Que eu tô tipo Entrando nos mapas Porque eu sei que vai ter cara falando que tipo Mas você cortou as que perdeu Tá ligado? Como é que eu errei tudo isso? Matei Ok Ferrou Meu Deus Ai, meu Deus Calma Nossa, olha os caras fortes atrás de mim Não, não, não Calma Tem que sair daqui Urgente Não Ai, galera O vídeo acabou Adeus Eu vou acelerar os caras fortes atrás de mim